É realizada em Governador Valadares a Semana do MEI. O evento é voltado aos microempreendedores da cidade e região, na Itaraca Capacitação de Gestão de Redes Sociais. Olha que legal! Orientação, regularização e abertura de empresas. Ah, viva o MEI! Tá aqui no telão, pode balançar. Nesta sala da Associação Comercial e Empresarial na região central da cidade, alguns representantes de instituições financeiras é a rodada de crédito que faz parte da Semana do MEI, que teve início nesta segunda-feira. Trouxemos uma programação pensada nas necessidades do MEI, uma rodada de crédito nesse primeiro dia, onde o MEI vai ter condição de saber sobre gestão financeira e conhecer também os produtos das instituições financeiras para o perfil dele. Também teremos um curso de marketing digital específico para o MEI, além de um mutirão de atendimento na sexta-feira, voltado para o MEI. Aí, orientação sobre seus direitos e deveres, sobre abertura e a realização também de abertura para quem quer ser MEI. A Marise é microempreendedora há dois anos. Ela fala do benefício e da importância do evento. A organização, seguindo critérios, a lei, eu acho que isso tudo é importante para a gente conseguir vencer. A expectativa é conhecer mais mesmo dessa área do empreendedorismo, de como agir, vai ter a questão financeira, a questão de marketing. Eu acho que tudo é novo e quanto mais conhecimento, melhor. Segundo um levantamento do SEBRAE, Governador Valadares tem pouco mais de 21 mil microempreendedores. Isso significa 66% das empresas. Número muito significativo para o município. Hoje, o MEI, ele representa mais da metade dos CNPJs da cidade de Governador Valadares. Então, esse evento foi voltado justamente para esse público, para facilitar o acesso à linha de crédito, as informações sobre linha de crédito das principais instituições financeiras da cidade. Ainda segundo a economista, Governador Valadares segue um cenário de crescimento e desenvolvimento. É uma tendência nacional de expansão dos microempresários, microempreendedores individuais, aliás. Então, o Governador Valadares também vai acompanhar esse ritmo de crescimento e eu espero que o MEI tenha resultados extremamente satisfatórios ao longo deste ano. Ótimos resultados, né? Seguindo a programação, hoje, amanhã e quinta, o tema abordado será MEI digital. E a palestra será no Parque Científico e Tecnológico Fiqueira do Rio Doce, na rua Amável Soares, número 210, no bairro Morada do Acampamento. O horário é de seis e meia da noite às dez e meia da noite. Já na sexta-feira, dia 26, o assunto será MEI em dia. Não, não é MEI dia, não. MEI em dia. Com orientação, regularização e abertura de empresas. O local do evento vai ser no Sagom da Prefeitura, localizado na rua Marechal Floriano, número 905, no centro, né, de três às cinco da tarde. Tá aí. Viva o MEI! É.